Confusão hoje no Centro de Saúde União dos Bairros, na Vila Vitória, em Campinas. Uma médica foi agredida pela mãe de um paciente. Depois disso, os funcionários fecharam as portas do local. A suposta agressão aconteceu no Centro de Saúde da Vila Vitória, em Campinas, por volta das 7 horas da manhã. Dona Maria trazia o filho de 6 anos, que sofre de síndrome de Cartagenaire, para tomar injeção, que segundo ela, deveria ser aplicada a cada 12 horas. Foi então que a confusão começou. Eu levei meu filho, como sempre que ele tem que fazer as doses da injeção, que é só no Centro de Saúde ou no hospital.